Música Ai, morto É, rapaziada Ai, eu queria ganhar, véi Vou tirar esses jogos de hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas 3, 3 Eu preciso ganhar, véi Mais duas vitórias pra finalizar o... Aqui eu preciso do passe também Eu tô mais longe no passe Tô 43, véi Tô muito longe, véi Muito longe no passe Já, já eu vou pegar a faquinha Eu acho 28 dias eu consigo Eu consigo de boa Ah, a foto que eu tirei era do celular Esse aqui, ó Ganhou um Edge Plus da Motorola Mano, muito da hora Que eu vou tentar fazer... Live de Wide Rift quando eu lançar com ele Pô, é um puta celular foda Aí encaixa a placa de captura aqui E meto uma live de Wide Rift O que vocês acham? Top, né? Já tem data pro Wide Rift? Acho que não Acho que é começo do ano que vem, não é? Alguma coisa assim? Não sei, véi Mas, tipo, eu tô ansioso pro Wide Rift, véi Tô muito ansioso pro Wide Rift Acho que vai ser muito bom Muito, muito legal Ah, acho o jogo Ai, não, né? Ainda bem que eu achou o jogo Quando o jogo eu acho Ele popa na minha tela Tipo, bufa Aí eu não consigo mais fazer Why in Lebsons? Ninguém vai se esconder de mim Ninguém Qual é o plano? Plano 646 e meu banheiro atrasado Bora No instante, não roxa não, por favor Tá bom, então para para a esfera o Bida O que aconteceu? Tô chegando agora Calma aí, Bida O que o Bida tá fazendo? Aconteceu um desastre Eu pedi pra não ruxar e tal Tá, não ruxou, eu vou vingar Aconteceu um desastre Beleza O Cypher abriu o gelo aqui no banheiro Não avançaram, não fio Outro Não avançaram, sim Tô lhe sim Tinha dois no meio ainda, Tish Dois no meio desse maluco aí, então Ele vai vim pro 5k, ele vai vim pro 5k Zero de dano Quem é o Little Cute? Nós amassou eles nesse bot, mas não sei quem é Não tem a mínima ideia, mano É o fofinho Alguém é É o Tishinho deles O Little Fofinho Eu sou o Little Lizard O cara é o Little Cute Troni, vai pro TP Bermeado, bermeado Me deu tudo de alp Mano, o que que ele me deu bom, Pi? Ah, cara, o que é isso? Trás o bomb, atrás o bomb Atrás o bomb Mira, mira a lojinha Mira a lojinha Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar em vocês Corre banheiro Corre banheiro Banheiro pra te levantar É? Como esse cara me acertou, velho? Vou ajudar aqui Ah, não, Tishinho, foi mal Não, tá safe, eu que trolei Não, eu que virei pra te curar E o cara tinha visão Deve ter cell Não, tinha dois cell Cara, ele tá fora, cara Adversário, ele me deu bom Não, bicho, vai dar Aladdin, 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 Enjin, Vix Jogando no jogador Ah Vamos lá, Aladdin Na moral, cê morreu Gastou a ult Valeu, valeu Ah, mano Que round confuso, cara Ah, mano Por que essas coisas acontecem no meu time? Mas por que que a alp fez o diferente? Não, porque eu peguei a sacada Aí puxei, apertei um pra matar o cara miado Puxei um scopezão, monstro Troca a tira aqui Eles tão trocando e tão revezando Vamos só juntar com os caras Daí é fundo do bomba aí, ó Caralho Caralho Tem que me trapar pra caralho Não, pelo menos, joga a bazooka aí, pô Em qualquer lugar Tem um pra cá, vex Aqui, velho, quer entrar ou não quer? Tão entrando Tô no seu férmida Tô no seu férmida Tô no seu férmida Você? Tô no seu férmida Tô no seu férmida Tô no seu férmida É lab, lab, cypher Boa, boa Não faço ideia Pega espaço Cura? Sim, por favor Corta aí, libidão, corta aí, libidão Cora, o que você roubou? É Aí é ruim pra caralho A gente sabe o que Aí você tá louco pra ousar, velho Caralho, Xande Grosso, do inferno Calma, irmão É, otário Seriedade, o cara só vai pra frente Se eu falar na cara dele Você joga um monte por dia É ruim e ninguém tá falando nada Tô cego, tô cego Tem uma Lajin Tem uma Lajin, cuidado Tá, paredei de novo Tem uma Lajin Bota a mira, bota a mira Bota a Lajin, batei, batei Bota a Lajin, batei Boa, Lajin é nada Onde o cara fez? Que isso? Como assim? Tem um base Juro por Deus Um cara passou, velho Não, o cara tava no banheiro Não, não, não Eu e o Brinston Eu peguei ele de costas do fundo A gente meio que trocou posição Foi mó estranho Ele possivelmente passou no meio da smoke Junto comigo Tipo, cada um de um lado Ninguém viu Flash a fundo Sova e Brinston fundo Caralho, maluco Não ulta Não é o Rastad Foda aqui, foda-se O FF tá aqui 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 Mano, nesse mapa aqui Quando eu rush O FPS dropa Meu municórnio congela, velho Engraçado que a galera do meu chat Reclama que o mapa que mais cai FPS é a Bind Resta um inimigo Nossa, peitado Magistral Mano, tipo assim Min FPS é muito alta, tá ligado? Aí, tipo, eu dou um dash Cai 150 Aí, imagem laga Caralho Que isso é o doente? É o Veritas É o Veritas 1,4,3,2,1 1,2,3,2,1 2,3,2,2 2,1,2,3,2,1 Eu peguei o bug Tropei o spike pro seu Vixen Cancerei, tinha um Brin ali no meu Não, 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 não Não morreu, não morreu Não, não Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu recuperei, Spike. Céu, 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 escutei barulho. A base dele tá fechada. Olha essa pra mim. Oi, Céu. Oi, Céu. Diários, velho. Ai, mano, 120. Meio drone, cá, 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 cá. Paredou, paredou, vai entrar. Eu acho, não sei, na real se vai entrar. Vai, entrou, vai, entrou. Eu tô suando de nervoso, nosso time. Não, não entrou, não entrou, não entrou. Ah, não, cagou em mim. Entra na bombinha, é nossa. Não, é nossa, não. Meu Deus, eu tremi, velho. Ah, não, fudeu. Abate finalizado. Vindo lá, é daqui. Spike plantada. Abre, confiante. Abre na parede. Tomou lotovada, eu tô indo com você. Mais uma, mais uma, mais uma. Ruka, ruka, ruka. Um bomb e um ruka. Já tá no inimigo. Não. Cadê minha cabeça? Cadê minha cabeça? Não, tô na cama. Meio, meio, Cypher. Meio, meio, meio. Meu Deus, quase me pegou. Tá errado esse smoke dele. Câmera ali, quebra, cara. Câmera ali, quebra, cara. Comeu o bomb, comeu o bomb. Comeu o ladinho já, comeu o ladinho. Tem os cartas do Phoenix. Tem dois bomb, dois bomb da... Plantando. Spike plantada. Ruka, Ruka! Ruka tem um! Tá, eu tô com 10 de vida, vida. Ruka último. Eu posso te curar, velho. Vou te curar. Ele me viu. Pega aqui você, pra você pegar ult. Aham. Tem meio. Aí tem ult, vai ser banheiro, pode confiar. Fica nessa câmera velha aí, chupeta. Eu tô na câmera velha, chupeta. Smocou meio. Drone e meio. Quebrei o drone. Quebrei dois. Quem tá pegando o arbre do banheiro? Sai, Felipe Riz do banheiro. Sai, Felipe Riz do banheiro. Me viu aqui. Dá pra ver, dá pra ver. Baixaram meu fio. Tem um aqui no meio, tem um aqui no meio. Sai, Felipe Riz do banheiro, né? Você falou? Não tem banheiro, não tem banheiro. Eu posso bugar ele inteiro. Quer, 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 quer. Três, dois, eu buguei. Base, tá base já. Chegando. Ah, não. Me entregar o round. Dá pra você avançar. Banheiro, banheiro na boca. Câmera derrubada. Pode entrar, Vix, eu não tô dando a cara. Tá, eu tô tirando. Eu olho o meio, eu olho o meio. É os dois, os dois. Os dois. Ah, me patinetou. Vai tomar no cu. Plantando padrão, plantando padrão. Na verde. Spike plantado, resta um inimigo. Boa, Vix. Ha, 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 ha. Mano, vem aqui. Mano, vem aqui desse jeito, mano. Muito feio, velho. É o banheiro, Fifo. Nada, vou curar a água. Nada, vou curar a água. Nada, vou embora. Peguei o órbio. Drone, drone, meio. Quebrou? Não. Meu Deus. Não consegui quebrar. Banheiro, banheiro na boca. Dois, dois, dois. Entrou, meio. Galatinho também, galatinho também. Galatinho também. Deve ter ficado sem mim. Nossa, eu baguei você. Foi mal. Triplão. Onde estão escondidos? Nilba, Nilba, Nilba. Tô esmocado, tô esmocado, tô esmocado. Tô esmocado. Nilba, tá no Nilba. Caiu. Tem mais um meio. Menos oitenta, menos oitenta. Tava meio esse último. C4 no bomb. C4 no bomb. C4 no bomb. Pô, quer deixar ele pegar Spike pra suportar, mano? Tá meio, socorro. Passou do meio. Passou do ladinho já. Vou pegar ele em 3, 2, 1. Boa. Meio, 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 meio. Ah. Adi amor, adi amor. Tô lá na parede. Coitado. Robaram pra caralho essa kill, hein? Banheiro, 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 banheiro. Tem banheiro? Sempre tem banheiro. Tem mais, ok. Vai entrar não. Veio. Deixei você matar do banheiro, que eu vou matar do mec. Nossa, beleza. Obrigado, cara. Banheiro, banheiro. Não sabe de nada, cara. Sabe de nada. Eu fico mentindo. O que? Tá mentindo? Não vou dar sub. Socorro! Por que você fez isso? Agora eu tô pervodido. Câmera, câmera ali, ó. Ah, não vou fazer nada. Tô brincando. Tô carregando. Mais um. Passar o portal e foda-se. Ah, não. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Ah, não. Ah, velho. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Posso ter dominado o Hulk agora pro outro lado. Pô, pô, pô. Pode ter lab, né? Nossa, uma parede. Essa parede é sua? É minha, é minha. Tem mais um na base deles. Passa. Eles estavam querendo voltar pra... Toma cuidado. Meio, meio mercado aqui, Bida. Bida, tira a cara, tira a cara. Tô marotando. Olha, olha, olha a câmera. Não posso abrir a câmera agora, Fifum. Não posso. O cara pode tá entrando aqui. Cara, quase morri, Fifum. Meio, meio aqui. Entrando no meio, entrando no meio. Tapete. Ah, meio, 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 meio. Tira a cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou matar C4, deixa eu ver. Boa! Pô, outra parte! Gente, quem que fechou, gente? Quem fechou? Nada, é política de direitos. Fui eu, na verdade. É você? Pois é. Então você me salvou. Calma aí, chat. Já venho, rapidão. Tamo junto, irmão. Tô vendo o team play.